Opa! Aqui quem fala é o Sky e eu vim no início aqui pra explicar pra vocês como que vai funcionar essa série Vocês vão precisar assistir tudo pra entender e compreender como que vai ser essa nova série de Boruto Que é a continuação da nossa série Naruto Shippuden C Então vai ser o mesmo esquema, eu conto com a ajuda de vocês, mano Conto muito com a ajuda de vocês aí no comentário, colocando o nick de vocês e um texto Pra eu estar colocando um NPC de vocês aqui nessa nova série, beleza? Então vejo até o final, porque vai ser muito interessante mesmo Vejamos O que eu posso estar gravando hoje? Vamos ver o que tem aqui Boruto? Que viagem é essa, meu parça? Será que eu vou entrar pro mundo de Boruto? Vamos ver o que é isso Opa! Cheguei no mundo de Boruto, mano É muito nostalgia ficar nesse mundo aqui Porque tipo, Naruto acabou de terminar no meu canal e agora já começou o Boruto Ah, enfim Vamos ver o que vai estar aguardando por nós nessa nova aventura E eu tenho um livro aqui, mano Que viagem é essa? Bem-vindo ao mundo de Ninjas Antes de mais nada, pra você poder começar a sua aventura Deverá completar a seguinte missão Opa! Já missão de primeira, rapaz! Já tô gostando disso Um lugar de lembranças àqueles que se vão Que? Um lugar de lembranças àqueles que se vão Ai meu Deus Começou com o chará do negócio Beleza, atendi Tá, vamos com o chão andando aqui e tentar raciocinar aqui Um lugar de lembranças àqueles que se vão Não sei, eu quero comer alguma coisa Nossa, mas não tem ninguém, mas... Ué, cadê todo mundo da vila? Eu, hein? Tá Vamos que vamos Realmente hoje não tem ninguém Deve estar acontecendo alguma coisa muito importante pra não ter ninguém aqui Mas tudo bem Será que é novo Hokage? O que vai acontecer? Mudança? Evoluções? Alô? Alô? Alguém? Alguém nessa vila? Não, não tem ninguém aqui Hum, tá Hum, tá bom, mas foco no... na charada Um lugar de lembranças naqueles que se vão Hum, tá, o que que seria um lugar de lembranças? Hum, não faço a mínima ideia Realmente não faço a mínima ideia Um lugar de lembranças àqueles que se vão Pera, aqueles que se vão seria cemitério Já sei! Aqui em Konoha tem aquele cemitério É um lugar de lembranças Porque normalmente quando morre algum ninja É considerado como um herói Ou qualquer ninja que morre, que seja de Konoha Vai pra esse cemitério E é um lugar onde normalmente sempre tem Hum, dias de... Aqueles dias de mortos, dias de cinza Sempre eles vão lá Porque é um lugar onde ficam as lembranças Caraca, mano! Como eu não pude pensar nisso? Mas o problema é Aonde que vai ficar esse troço? Pera aí, eu sou ninja, né? Eu posso ir por cima das árvores E tentar descobrir aonde fica isso Porque eu não lembro Tá, pelo menos agora eu sei Que tem alguma coisa a ver com cemitério Eu acho Vamos ver se lá vai encontrar Alguma pista dessa nossa missão Um lugar de lembranças àqueles que se vão Caraca, mano! Muito bem pensado Então, uma... Não deu Ferrou, preciso treinar mais Pera aí Aonde que vai tá Esse troço? Deve tá por aqui Não deve ser... Aqui, 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 aqui Achei, achei Tá Um lugar de lembranças àqueles que se vão Vamos vasculhar tudo Que tem aqui pra ver se nós achamos alguma coisa Alguma coisa que esteja aberta Mas eu acho que tumba não deve tá aberta, né? Aqui tá o primeiro Okag, o segundo Okag Provavelmente o terceiro Okag Por que isso aqui tá aberto? Tá, mas não dá pra mexer nisso aqui Ai, ai, ai Ai, meu Deus Eu pisei em terra de morto Isso é louco? Tá, mas não faz sentido Pensa melhor Era pra ser aqui Devia tá por aqui alguma coisa Opa! Sabia que ia ter alguma coisa aqui Tá, um outro baú O que vai ter nisso aqui agora? Um lugar obscuro e secreto Pelo amor de Deus Como assim um lugar obscuro e secreto? Isso é missão Tá, isso é missão É missão Vamos lá Um lugar obscuro e secreto Pensa em alguma coisa que seria obscuro e secreto O que que seria um lugar obscuro e secreto? Meu Deus, mas tem tanta coisa Essa complicou Essa complicou Vamos lá Um lugar obscuro e secreto O que que seria um lugar obscuro e secreto? É difícil, cara Pensa, pensa, pensa Nossa, vamos olhar pra tudo que é lugar aqui Um lugar obscuro e secreto O que que seria um lugar obscuro e secreto? Vamos olhar em tudo pra ver se Pimba Brilha a ideia Um lugar obscuro Cloutiha? Não! Cloutiha não é nada de um lugar obscuro e secreto Clã Ryuga muito menos Clã Nara muito menos ainda Rokage não seria Ali é o que? O que que tá ali? Ali como tá desse lado aqui Parece alguma coisa de teste Jounin Deixa eu só confirmar Exatamente Mas Também não seria algo obscuro e secreto Deixa eu ver se tem mais alguma Que troço louco é esse aqui Ah, deve ser outro desgoto Tá, tá Vamos procurar aqui Lugar obscuro e secreto O que que seria um outro lugar obscuro e secreto? Vamos olhar por toda a redondez aqui Pra ver se nós achamos alguma coisa Que tem lugar obscuro e secreto Já sei Ambu Óbvio Deixa eu ver se Obviamente Foi bom ter andado pelo mapa Ambu Aqui mesmo É um lugar obscuro e secreto Porque os ninjas são secretos Da Ambu Eles não tem identidade São outra identidade que eles usam Agora eu preciso Achar alguma coisa aqui Não sei o que né Aqui eu olhar Ai Aqui eu vou olhar pra Konoha Tá, o que Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em cima Baús Tá, mas é um lugar obscuro e secreto Então tem alguma sala Aqui mais pra baixo da Ambu Que é mais escuro Que seria o lugar mais obscuro Chegou até a rimar Pera, essa salinha que tá muito estranha Hum Não tem esse baú Nada Tem um mapa ali Esse baú Ah, achei Achei outro livro Vamos ver De onde tudo se vê De onde fica marcado rostos memoráveis De onde tudo se vê Onde fica marcado rostos memoráveis Cemitério não é porque nós já foi Mas cemitério você não vê tudo Então logo é alguma coisa alta Um lugar de onde tudo se vê Cara, que viagem é essa? Hum Tá, vamos Vamos vir pra cá Pra ver se Se não tem alguma coisa Tá, vamos focar Na parte alta Um lugar de onde tudo se vê Eu tinha que subir Alguma coisa bem alta Pra ver esse negócio Um lugar de onde tudo se vê Um troço assim Um bagulho pra De ver tudo Agora onde? Olha aqui Tem plantação Mas onde vai ser um lugar alto? Aqui? É um lugar alto? Não Não faço a mínima ideia Tá Um lugar De onde tudo se vê Aonde tem rostos memoráveis Mas que viagem é essa, mano? Tá Pensa Nós temos que pensar como ninja Ninja, ninja, ninja Vamos subir de novo em alguma casinha alta aqui Só pra olhar por tudo aqui Pra ver o que Se eu consigo identificar alguma coisa Um lugar alto de onde tudo se vê É isso mesmo? Não De onde tudo se vê Onde fica marcado o rosto memoráveis Tá De onde tudo se vê Aonde fica marcado o rosto memoráveis Ok Ok, ok, ok Essas charadas estão boas Não, essas charadas estão muito boas Mas Não sei aonde está a missão nisso Mas tudo bem Deixa eu Como é que eu vou Ai, não consigo subir aqui Eu tinha que Vou quebrar um galinho aqui Ai, agora eu consigo subir Agora vamos achar alguma coisa alta aqui Achei Um lugar de onde tudo se vê Aonde tem rosto memoráveis Aonde fica o rosto dos Kaji Cravado na Naquela montanha Meu Deus Isso é tão óbvio Como eu não Não parei pra pensar nisso Rosto memoráveis Porque toda vez que uma pessoa entra na vila Ela vê aqueles rostos E são rostos de Rokag Logo, são rostos memoráveis Meu Deus Tudo faz sentido Tá Vamos ver o que tem lá Eu tenho que subir lá no topo então Porque é de onde tudo se vê Ok Aqui Vamos subir lá Ver o que viagem vai ser essa Vamos lá Vamos lá Nossa Isso aqui Isso aqui vai dar trampo pra subir Olha só Conorra inteira Caraca Mano Que bonito Velho Mano Que da hora Tá Vamos te ir subindo aqui Tá Vamos aqui Tá De onde tudo Nossa Mano Que bonito O pôr do sol Você é louco Tio Quero ver Quero ver Quero ver Nossa Vai Vai Antes Caraca Mano Show Show Caraca Tá Vamos Tá Deve ser alguma coisa Essa casinha aqui Vamos vasculhar Tudo Essa casinha Aqui não tem nada Meu Deus Do céu Meu Deus Tá Não deve ser isso Não é possível Tem muita coisa igual Meu Deus Alguma coisa aqui Isso Opa 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 Deixa eu guardar Esse outro livrinho aqui Meu Meu Deus Que isso Acho que não Não Acho que errou Ah não Acertamos Acertamos Vamos ver Outra coisa aqui A entrada Onde tudo Começou A entrada Onde tudo Começou Deixa eu apagar a luz Aqui né Economizar a luz Né gente A entrada De onde Tudo Começou Que Como assim Como assim Foi lá Foi lá Foi lá onde Tudo Começou Simples Puxa Essa foi fácil Vamos correndo lá Para a entrada De Konoha Vamos Muito Muito rápido Mesmo Vamos correndo Lá para a entrada De Konoha Ver se nós achamos Alguma coisa interessante Lá Vai 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tem Alguma coisa interessante A entrada De onde tudo Começou Isso faz sentido Agora meu parça Ok Ok Vamos lá Mas eu comecei lá E não vi nada De baú Nada dessas coisas Tá mas Vamos dar uma procurada Melhor né Na verdade Eu só Não olhei né Nos altos Nas coisas Onde podia estar escondido Aqui A entrada De onde tudo começou Começou Foi tudo aqui Tudo aqui Começou aqui Já vamos olhar aqui né Eu vou Não tem nada Em cima da árvore Também não tem nada Em cima dessas Outros não tem nada Tem alguma coisa Aqui em cima Tem uma coisinha Lá em cima Lá ó Tá vendo Tem um baú Ali em cima Corre Como é que eu vou subir lá Tá Quero ver se não tem Algum jeito de subir Pelas essas árvores aqui Porque tem árvore pra caramba Aqui Então deve ter algum jeito De subir né Deve ter algum jeito De subir Aqui ó Aqui é um lugar Onde dá pra subir Aí ó Falei que tinha como subir Aí ó Aí véi Eu falei mano Eu falei véi Eu falei mano Ah eu tenho orgulho de mim Olha isso Tá vai Vai rapidão Lugar onde tudo começou Vamos ver essa outra aqui Qual que vai ser essa charada Clã orgulhoso Ah essa não tem nem segredo né gente Não Essa não tem nem segredo né Essa não tem nem segredo É óbvio que é o Clã Utirra Vamos pra lá O problema é achar o Clã Utirra Apesar que ele tá difícil Aqui tá o Clã Nara Então aqui próximo já tá o Clã Utirra Então vamos correndo lá Então vamos correndo lá Vamos correndo Porque é o Clã Utirra Que nós temos que alvejar agora Vai 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 Mas não tô entendendo nada Véi Por que que eu tenho que ficar fazendo Esse Esse tour Por Konoha Não tá fazendo sentido Eu espero que no final Disso Faça Algum sentido Esperamos Aqui é o Clã Ryuga Não é esse que nós quer É o Clã Utirra Ah o Clã Utirra Fica lá perto do Lá do Rokai Agora que eu lembrei Porque eles são a polícia né De Konoha Vamos lá Por aqui Acho que eu não consigo Já vou chegar lá Deixa eu ir pra esse lugar Não tá mais Tá mais claro Porque pelo amor de Deus Tá muito escuro hoje Hoje tá escuro pra um caramba Ali Já tô chegando o Clã Utirra Já Já vamos entender Que viagem é essa Espero que esteja acabando Essa Essa charada E logo diz O que que é Que nós tem que fazer Porque eu não tô entendendo mais nada Tá Uma viagem Só isso Beleza O Clã Utirra Logo ali na frente Vou na central do Clã Utirra já Porque provavelmente Se tiver alguma coisa Vai ser aqui né É ó Falei Sabia Não precisei nem perder tempo Vamos ver aqui Aonde se aprende Como assim Aonde se aprende Aonde se aprende Escola Se aprende na escola Então vamos na escola Shinobi aqui Vamos lá Escola de ninja Vamos correndo lá Não Eu acho que agora Vai acabar né Porque né Tá A escola é ali É ali a escola Vamos correndo Vamos correndo Porque eu tô muito Muito interessado Pra ver no que que isso vai dar Mano Tá sendo uma charada Doida da cabeça Apesar que as últimas Tão sendo até fáceis Pera aí Como é que eu vou Nossa Deixa eu pegar Meu Deus Não tô enxergando nada Socorro Brasil Socorro Deixa eu até Puxa Puxa Meu Deus Meu Deus Eu não tô vendo nada Socorro Eu tô preso na floresta Ai Ufa Achei uma saída Não dropa Eu queria Tá Eu queria essas tochas Pra andar com elas Mas deixa Vamos continuar aqui Tá Chegamos aqui na escola De shinobi Escola ninja Vamos lá Vai Vai Bom Deve estar dentro De alguma sala Onde tudo Você aprende Você aprende Na escola Dentro de uma sala Correto Vamos subir aqui Pra ver Se nós achamos Ai Pai amado Calma Eu acho que isso aqui Vai ser o final Eu acho que já tá acabando Eu acho Espero eu Que já esteja acabando Essa charada Tá sendo longa Ela não tá sendo complicada Tá Deve ser aqui É Tá Agora eu preciso achar Alguma coisa aqui Onde tudo Você aprende Onde tudo Você aprende Tá Aqui não tem nada Deixa eu ver Se não tem aqui atrás A mesinha do professor Perfeito Deixa eu ver O que é essa aqui Hyuga Ah tá Vamos lá pro Hyuga então Meu Deus Meu Deus Isso aqui nunca acaba Meu Deus Quando vai acabar isso? Não que eu posso Só dar um pulão aqui Bala Bala Aí Eu tô Tô ficando caduco Da cabeça já Porque eu não tô entendendo Mais nada não Onde tudo Você aprende Agora Hyuga Agora vamos achar O clã Hyuga E eu espero Que finalize ali Essa charada Porque ainda Eu não sei Como esse mundo Veio parar aqui O porquê Eu tô aqui Eu só queria gravar Alguma coisa Daí agora eu tô aqui Mas vamos lá A charada agora É Hyuga Tá Clã Hyuga Clã Hyuga Tá pra algum lado Da cara Eu passei por eles já Aqui é o hospital Esse aqui é o hospital Não é o hospital Que nós quer É o clã Hyuga Vamos seguir a rua Aqui que nós já Sai no clã Hyuga Rapidão O que que é isso aqui Ah Loja Alguma coisa Hum Clã Hyuga Clã Hyuga Ah esse aqui Esse aqui na frente Esse aqui Ok Cheguei no clã Hyuga Vamos achar alguma coisa Que Que seja suspeito Fechado 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 Aberto Perfeito Aqui Esse aqui é a única porta aberta Então quer dizer que é meu Não tem ninguém morando aqui Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Aqui Perfeito E vamos ver Bem vindo de volta Boruto Que Como assim Boruto What Eu sou o Boruto Mas Que Próximo episódio De Boruto Generation Eu sou o Boruto Acho que Isso quer dizer que agora Eu tenho que ir pra escola De ninja E fazer todo o processo E me tornar um genin Eu vou seguir os passos do Boruto Eu não tô entendendo É mais nada Eu vou seguir os passos do Boruto Eu vou seguir os passos do Boruto